o salve galera seja bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal David Gamer para mais um vídeo para vocês galera e hoje eu trago mais um game interessante para vocês aqui o nome do game é Rony the Last Samurai é um game de samurai porém achei bem interessante o game está disponível na Play Store passa bem também é um game que pesa bem pouquinho também eu achei ele muito bonito até por ser um game que se passa com gráficos de pintura à mão e um sistema de gameplay interessante então vamos conferir e a gente fala um pouco mais já durante o game nós estamos aqui já iniciando as batalhas é o seguinte nós temos a defesa e podemos atacar logo em seguida repare que nós temos dois adversários ali ao mesmo tempo no céu eu estou tentando matar pega umas recompensas ali ó vou defender ó tem uma defesa e já tem um ataque em seguida só reparei aqui também que no meu lado direito esquerdo não direito isso mesmo aonde eu estou atacando eu tenho aqui a espada onde eu posso acioná-la a qualquer momento tá galera o game não é um sistema automático de batalha pelo contrário nós é que temos atacar ó nós temos sempre dois desafios na tela nós temos onde ó adversários com armas então nós temos que ir até ele defender o seu tiro e atacá-lo e até aguardando até aquela espadinha que está carregando de azul encher que era uma espécie de especial eu defendi o tiro mas não é uma defesa muito eficaz então se a gente não matar logo ó o inimigo nós vamos morrer tá galera então o que aconteceu eu morri então como eu tava explicando o game não tem nenhuma espécie de automático ele é manual e é bem interessante é um é um gameplay diferente ó voltamos aqui para o menu ó e aqui está o menu do game a gente vai clicar aqui o game está em inglês tá galera mas está disponível na Google Play é ó nós temos ali alguns recompensas gratuitas ó isso aqui é uma espécie de atributo a mais ó e agora nós vamos para uma batalha disponível aqui a gente poder jogar e conhecer até um pouco mais o game ó vamos lá primeiro estágio vamos lá ó a gente direciona tá vendo a tela para cima do inimigo ó ó e defende ó arrastando ele a gente vai andar arrastando ó e segurando a gente tem uma defesa contra a espada nós temos uma boa defesa contra tiro ainda não nós temos que tentar defender e para cima já para atacar eu tô indo para cima desse cara que tá com a lança ó então ele ainda consegui tirar dano meu mas bem pouco eu defendi e contra ataquei ó vamos para cima do outro inimigo ó a gente a gente apertar o comando ó defendi a gente apertar o comando antes ó ele se abaixou agora a gente finalizar se a gente apertar o comando antes de ataque ele até avança um pouquinho mais rápido tá galera ali tem algumas coisas de selecionado para habilidade ó eu posso escolher alguma habilidade vou escolher essa segunda habilidade nós vamos para o terceiro estágio aqui ó nós temos o sangue já bem pequeno ó e já temos aniversário com armas ó vamos morrer cara de novo hein vamos tentar atacar rápido aqui senão a gente morre vamos seguir finalizar porque ataquei rápido mesmo se a gente tiver longe do inimigo se a gente apertar o ataque rápido ele vai para cima do inimigo lógico logo aqui eu acabei morrendo e ó aqui ou eu vejo o novo vídeo para continuar reviver daqui e é o que eu vou fazer meu game se divide em estágio tá vendo beleza viu vídeo aqui voltei eu voltei com meu sangue cheio ó eu tô batata atacando logo esse da na espalha que eu tava perto dele para finalizar e já tô indo para cima do que está com arma ó ele eu vou conseguir matar ainda nós já vamos indo para o outro estágio já vamos evoluir para o estágio ó agora tá falando sobre fatal blue não sei o que deve ser crítico algumas coisas eu não sei o que significa vamos lá com o quinto estágio ó então você vê tanto ó beleza defendi o cara tem um cara esse tem um esse tem uma resistência muito grande ó tá defendendo vou atacar vou defender agora nossa mas mesmo com a defesa ele tira ele tira muito dano meu eu não vou conseguir matá-lo opa agora tem oportunidade de ouro é agora ou nunca consegui finalizá-lo galera graças a uma queda que eu dei no adversário fica um cara lá atrás olhando e os gráficos é bem bonito galera ó os pouquinhos nós estamos acabando estamos aqui nós vamos enfrentar agora o adversário com pós né com veneno na arma beleza agora a nossa arma ganhou pós olha que maneira o bom que é só espada né espadachim nossa que sequência maneira só que meu sangue tá show a gente tem ó quando ele consegue fazer um bloqueio e contra-atacar a gente gente quebra a defesa do inimigo cara que legal agora vamos lá agora força né temos um uma espécie de força de quinze por cento na nossa arma nós estamos com poisson e força aí eu tô sem eu tô sem morrer a minha a minha espada não defendeu beleza vamos retornar o lube a gente vai continuar de onde a gente parou aqui mas é bem interessante que a gente consegue ganhar alguns atributos na arma bem interessante ó inclusive já vai ficar clicando para gente fazer um upgrade na arma ó beleza já poder já fizemos a tá vamos aplicar no equipamento nós temos ó a espada que a gente pode fazer o primeiro de quando quiser ó temos aqui a nossa armadura a gente pode equipar armadura que nós ganhamos ali ó agorinha caraca que da hora agora aqui temos duas espadas a gente pode clicar nela para equipar para ver e vamos ver vamos ver como vai ficar agora né então eu tenho uma fusão ó de materiais de pedras algumas coisas cara muito legal cara muito interessante mesmo galera realmente bem da hora a gente volta para o menu aí aqui é o shopping aqui a gente pode ali isso são as runas né que a gente pode estar colocando habilidades aqui o novo bem gente tá clicando em batalha vamos clicar apenas para gente ver como é que tá agora caraca mano que da hora ó eu tenho duas espadas ele ataca mais rápido como aí beleza continua ele ataca mais rápido e tem uma resistência maior por tá com a armadura e ainda tá o fato de ter duas espadas tá galera mas é lógico que todo equipamento a gente precisa ver o dano que ela causa antes de saber se ela é boa ou não não importa se é duas espadas ou não o que importa é o dano que ela vai tirar né e a gente consegue ter um dano legal com essas duas espadas aqui e até uma movimentação mais rápida ó e sem falar também que a gente tá com resistência maior 625 a depois que a gente colocou essa armadura cara muito legal a gente vai tipo fazer no menu de volta do game aqui eu quero mostrar vocês lá e aqui a gente pode escolher como eu falei as batalhas a gente pode estar melhorando equipamentos aqui a gente conseguiu fazer um upgrade na minha a minha arma não só posso equipar ou desequipar eu não tô com o upgrade livre livre para ela e a gente tem aqui os equipamentos que tá equipado lá no nosso personagem aqui a gente não tem ainda já temos alguns slots aqui mas não temos nada para estar colocando lá ali nós temos ali nosso HP mostrando ó nós estamos com 77 por cento de ataque ó então se a gente tira ó o equipamento a nossa defesa nosso HP cai para 211 sem armadura com armadura vai para 511 então é bem melhor nosso ataque tá em 77 se eu tirar e colocar duas espadas a gente já tá aqui já cai para 32 então a gente vai evoluindo tem que estar prestando atenção nos equipamentos que a gente for usando tá galera para poder tá conseguindo escolher o melhor equipamento ó e aqui a gente vai fazendo os estágios e aqui ó a vitalidade mais 30 por cento é isso é meio que o algo que a gente vai conquistando esses estágios aqui ó matando os inimigos ó o bom que a gente pode bloquear galera vou ficar com ó tô totalmente parado deixa eu alguém finalizar esse único aqui já que ele caiu ó defendi eu vou ficar parado ó vou esperar me atacar e vou defender ó achei ó que interessante ó defendi só que se eu defender indo para frente eu contra-ataco e isso é bem interessante que nós já acabamos aqui ó mais um estágio aqui ó vamos pro segundo ó ó defendi e já vou ó já vou indo para cima dele ele tá com uma defesa só que eu só consegui a imobilizá-lo ó como eu falei se eu apertar o ataque indo para frente ó já consigo chegar rápido ali no adversário ó e já finalizá-lo ó a gente tá sempre evoluindo o nosso personagem tá gente tá sempre fazendo upgrades e de olho os equipamentos melhores que nós vamos conseguindo para poder tá sempre com o melhor equipamento e sabendo a hora de fazer o upgrade e em que fazer o upgrade ó conseguimos referir legal o tiro dele tá com uma boa defesa por enquanto ó somente inicialmente já foi galera então basicamente é isso galera deixa eu voltar aqui para o menu no menu inicial e para finalizar o vídeo então galera basicamente é isso galera é um game muito interessante a gameplay dele é muito gostosa de jogar realmente é bem interessante você poder defender atacar você tem um jogo totalmente manual e evolutivo que se passa em estágios e não é pesado então eu curti muito esse game espero que vocês curtam também achei bem interessante com gráficos pintado a mão realmente bem diferente gráficos realmente bem bonito meio cinzentados eu achei bem interessante com sistema de upgrade com sistema de novos novos equipamentos a runas anéis para talpando e equipando nosso personagem conforme nossa evolução no game então galera achei bem interessante para vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje nessa game incrível gameplay esse incrível game de samurai seu dvd game fiquem com deus até o próximo vídeo um abraço fui galera lembrando que o link vai dar na descrição fui galera um abraço um abraço um abraço um abraço